Tropa do flu, tropa no Fluminense 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 Ô mulher, prepara aí tal Vou falar no Fluminense Didi Zigão que tá tocando é beliche aspirando Esse é o Didi Zigão é beliche aspirando A de 4 rebundo, joga a vula na pira Quer fuder então vem fuder, então deixa ela O Naíba e o Branquim, socou na buceta dela Negueba brotou do nada, botou ela pra mamar Ela empinou a bunda para o choque do socorro Roda do revezamento e o marreta botou Foi aí que ela gostou e o PTzinho ela chamou Ela acertou pro goleiro, que mina gostosa Depois ela vem de 4 pro meu parceiro da roça Se tu quer bacanal, então vem com os experientes Joga essa buceta pra tropa do Fluminense Se tu quer bacanal, então vem com os experientes Se tu quer bacanal, então vem com os experientes Joga essa buceta pra tropa do Fluminense Fode, 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 fode Foga essa buceta pra tropa do Fluminense Fode, 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 fode Foga essa buceta pra tropa do Fluminense FAPO, 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 FAPO , FAPO, 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 FAPO Roupa do Flum, Roupa do Fluminense Capital Roupa do Flum, Roupa do Fluminense Capital Tá manzinha pai, faz essa em da um pra escutar essa em Não tem jeito Pode ser botão E vai chorar a minha teca Vai chorar a minha teca Anaprofila tome nê E vai chorar a minha teca Pai, pai, pai Ai chorar a minha teca Vai estourar minha xereca Foddy foddy, foda-foda na Guceta É gostoso, é gostoso, é gostoso Deixou cortar sua pistola Me boda, me boda, me boda, me boda Me boda, me boda, me boda Papa do Pubilis 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 Só pra desligar o confusinho na mão Todo mundo aqui para dançar Com veneço, Com veneço, Com veneço Oh pa roume brincando alargante O melhor anção a ver é ficar com a visite do YouTube Eu vovade, com veneço, com veneço Ninguém te forçou, tu quebrotou de repente Tu tá na treta de abate da tropa do Fluminense Tu tá na treta de abate da tropa do Fluminense Ninguém te forçou, tu quebrotou de repente Tu tá na tretra de abate da tropa do Fluminense Liga que forçou, tu quebrou todo de repente Tu tá na tretra de abate da tropa do Fluminense Vai, desce com a Pererica Pô, desce com a Pererica Tenta na pica, tenta na pica, vai ter-se com a pererica Tenta na pica, tenta na pica, da tropa do sulminê Tenta na pica, tenta na pica, vai ter-se com a pererica Tenta na pica, tenta na pica, vai ter-se com a pererica Tu sabe, nó gosta dessa putaria Não joga a chota pra tropa do naí Faz o cu de xereca faz, faz o cu de xereca perio E aí, e aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer Você tem duas opção, os criou, os irmão Só brota aqui na Brasília, passa lá no meu perdão E aí, qual vai ser? Toma, toma, toma E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Tropa do Fluminense que vai te comer Tropa do Fluminense que vai te comer E aí, qual vai ser? Namorado vai ter que fuder Amorado vai ter que ser? Namorado vai ter que fuder Ponto, não esquecer 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 É o baruchinho do youtube Na arte do youtube O moleque é pacha preta Eu estava no bar e curtindo na moral No trenzinho eu avistei o famoso homem mal Gritaram bem alto, esse é o bonde do terror Olha quem estava puxando, era o Jack Matador Atenção, eu sou o Jack Matador Fluminense, Matador, Fluminense, é o patrão Fluminense, Matador, Fluminense, é o patrão Fluminense, Jack, Jack, Fluminense, bata, 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 bata Fluminense, saque, maque, Fluminense, é o patrão Fluminense, saque, maque, Fluminense, é o patrão Fluminense, saque, maque, Fluminense, é o patrão Fluminense, bata, 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 bata Fluminense, 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 Fluminense Tira a pistola da cintura, joga pro alto e dá um golpe Balança, 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 balança Estava no baile, curtindo o namorado No trenzinho eu babistei o famoso do homem mau Fofenese, 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 Fofenese Balança, balança, balança No trenzinho eu babistei o famoso do homem mau Fofenese, 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 Fofenese Alô, alô, eu sou a catromba do Fofenese Alô, alô, eu quero falar com a tropa do Fofenese A tropa do Flu que tá passando chama nelas pra piscina Ai, oh, é assim, vem novinha Bom dia, bom dia, a tropa do Flu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Naíba te chamou pra piscina Abro, 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 abro Brasília Pronto, pronta capital Abro, abro, abro Brasília Pronto, pronta capital Elas pula na piscina É pular, pular na piscina, elas pular na piscina Depois pular na piscina, depois pular na piscina É pular, pular na piscina, depois pular na piscina Vai ela De novo vai pra Brasília Trova no flu que tá passando chão, anelas pra piscina Trova no flu que tá passando chão, anelas pra piscina To fudor suguê pra tcheca, adente mais Ah, ah, ah To fudor suguê pra tcheca, adente mais Alô, alô Vem falar com a tropa do Zigão, Jay-Zigão A tropa do Flu que tá passando chama nelas pra piscina Ai, oh yeah senhor vem novinha Bom dia, bom dia, a tropa do Flu te chamou pra piscina Bom dia, bom dia, a tropa do Naíba te chamou pra piscina Dobro, 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 Dob Vai ela De novo vai pra Brasília Trova com fluk pra pa sanô chão na nelas papiscuia Tô ful, tô fulgue to a zeca a dentro de manhã Tô fulgue to a zeca a dentro de manhã Alô, alô, vim falar com a tropa do Zidão, que é o Zidão Mas que é o controle da situação sempre Vamos que vamos Eu vou pra pista sozinho, troco tiro toda hora Eu vou pra pista sozinho, troco tiro toda hora É só eu, é só eu O momento deu rajadão de atar Mais uma vez os alemão não passou nem da barrigada Bota a cara pra tocar Oito nem a data no óleo e você não bota essa nem da barrigada Luminense é o patrão Luminense é o patrão Luminense é o patrão Mas se a bala comer O blanco vai pegar Brasília tá lazer Mas não vai recuar Tem, 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 tem melhor Tá caído é esse G3 O Pará tá esperando você E se vocês tenta entrar A bala vai voar que o branco tá preparado E jamais vai recuar E jamais vai recuar Eu vou pra pista sozinho, troco tiro toda hora Ele que tá pra Brasília É ele que tá pra Brasília Ele trabalha pro fulgurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Tá mufada com o pentão de robocop A Glock tá mufada com o pentão de robocop Tá quelo, tá quelo, tá quelo Tudo, tudo que balança, toca, toca Trapa do flua Trapa do flua Trapa do flua Trapa do flua Vamos que vamos Flomelê, saladão Flomelê, saladão Flomelê, saladão Tão novo com um aladão Ninguém te, ninguém te forçou Tu que botou de repente Tu tá na preta de abate Da tropa do Flomelê Ninguém te forçou Tu que botou de repente Tu tá na preta de abate Tropa do Flomelê Me bota de fato e quebra comigo Se envolve gostoso, quero correr perigo Me envolve você, eu quero foder Em casa, no banheiro, sou amanhecer O Flomelê, se não te ama Pente pra você Bota o sino, lança só pra poder te comer O Flomelê, se não te ama Pente pra você Bota o sino, lança só pra poder te comer O Flomelê, se não te ama Pente pra você O sino, lança só pra poder te comer Novia quer putaria Então vai abrir o cozin Vai, vai, abre o cozin Vai, vai, abre o cozin Novia quer putaria Então vai abrir o cozin Vai, vai, abre o cozin Vai, vai, abre o cozin Vai, vai, abre o cozin Vem, eu trabalho Desse menino Nem sei que é que não Desse menino, desse menino Quem tiver o esquema Acende o esquema Quem tiver celular Acende o celular Cinco Quatro Três Dois Um Errei porra Dois Dois In Dois Quem tá bozinho, hein, pai Vai até ser eu pra escutar essa, hein Esse é o palito Zicão Não, não, não Vá para o Fluminense 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 O Zincão que tá tocando e te deixa toda paz aqui no baile da Brasília é paraíso Tá gostosa O Zincão que tá tocando e te deixa toda paz aqui no baile da Brasília é paraíso Tá gostosa Beija ela quem é nervosa, beija ela quem é nervosa Sassaricando por cima da cabeça da minha perna Beija que tem que é nervosa, beija que é nervosa Sassaricando por cima da cabeça da minha perna Bário Junior só toca bravo Oh, tá tudo aí, you go Nesse momento, nesse momento Quem tiver o isqueiro, acende o isqueiro Quem tiver celular, acende o celular Cinco Quatro Três Dois Um Errei porra Do, ro, ro Boa, ro no Poube, lê se Em, sim, 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 sim Em, sim, 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 sim Wem, Lens Vem, Lens Vem, Lens Vem, Lens Vem, Lens Vem, Lens Vem, Lens Em, sim, 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 sim Balindo do Brasília Que tamborzinho, hein pai? Vou até ser louco a escutar essa, hein? Não tem jeito Ei, são palitos e comidão, comidão, comidão Vá para os filhos, 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 filhos Vá para os filhos, 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 filhos Vá para os filhos, filhos, filhos Vá para os filhos, filhos Pai, 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 pai Deixa de ser com a queija ou enlouquecer Toco, supiro, ai que tem leão de comigo Toco, supiro, ai, doco, supiro Impiro, ai, doco, supiro, ai que tem leão de comigo Toco, supiro, ai, doco, supiro, ai, doco, supiro Pai, 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 pauta, supiro, ai que tem leão de comigo Música que tá tocando e te deixa toda presa Aqui no baile, que a Brasília é um paraíso O Zingão que tá tocando e te deixa em toda paz aqui no baile da Brasília é um paraíso Beijarquinha nervosa, beijarquinha nervosa Sassaricando por cima da cabeça da minha pilota Beijarquinha nervosa, beijarquinha nervosa Sassaricando por cima da cabeça da minha pilota